Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o lendário. Nesse vídeo aqui vamos bater um papo a respeito de um rumor de que provavelmente teremos uma versão de Resident Evil 3 Remake saindo para o Nintendo Switch, só que uma versão Cloud, galera. É, depois de que tivemos um anúncio do Hitman 3 e também de Control, a versão Cloud Version para o Nintendo Switch, realmente vários rumores e vários boatos estão surgindo na internet com relação à versão Cloud para o Nintendo Switch de vários jogos. E aí nós teremos aí uma possibilidade da Nintendo estar abraçando de vez a questão do streaming de games. É sobre isso que nós iremos conversar um pouquinho, debater aqui nesse vídeo. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a apertar esse botãozinho vermelho aqui, a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e se tornar, assim, um verdadeiro lendário do mundo dos games. Também quero aproveitar essa oportunidade e te pedir para tacar aquele belo dedão no like, compartilhar esse vídeo com a galera que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. E bora para o vídeo, galera. É, quero ressaltar mais uma vez que se trata de um rumor, mas que precisa ser analisado do ponto de vista de se a Nintendo realmente lançar uma versão Cloud Version do Resident Evil 3 Remake, o que isso pode significar para o futuro da Big N na indústria de games, galera. De onde surgiu esse boato? De onde surgiu esse rumor? Surgiu lá do site Reddit, onde alguns dataminers... Dataminers são pessoas que vasculham os arquivos de vários sites para o qual os jogos são direcionados ao iniciar. E aí eles vasculharam os arquivos de Control Ultimate Edition no Nintendo Switch e acharam simplesmente artes com relação ao Resident Evil 3, uma versão Cloud Version. Não é de se estranhar, galera, se por um acaso realmente uma versão de Resident Evil 3 vier sair aí para o Nintendo Switch. Visto que nós temos uma parceria lá no Japão com relação a Nintendo e a Capcom, onde ambas em parceria lançaram uma versão nas nuvens de Resident Evil 7 para o Nintendo Switch. Então, é muito provável que teremos aí uma versão Cloud Version do Resident Evil 3. Muito provável que eu digo aqui entre aspas, galera, beleza? Porque não temos nada de concreto com relação a isso, nenhuma notícia oficial, nem por parte de Capcom e nem por parte da Nintendo. Mas não seria de se estranhar se por um acaso isso viesse a acontecer. O que se estranha aqui é a questão de Resident Evil 3 Remake e não Resident Evil 2 Remake. Aí eu fico com uma pulga atrás da orelha. E por que uma versão de Resident Evil 3, se nós já temos aí mais de quase dois anos de lançamento de Resident Evil 2 Remake e até agora nenhuma possibilidade foi ventilada com relação a isso. Então, isso me deixa realmente com uma pulga atrás da orelha. Mas realmente não deixa de ser interessante essa questão da Nintendo estar de olho nesse mercado aí dos games nas nuvens, o que também chama atenção para a nova geração de consoles, visto que a Nintendo está com o seu Nintendo Switch. Alguns rumores apontavam aí para o Nintendo Switch Pro. Inclusive, eu já gravei até vídeo aqui no canal. Realmente, poderemos ter o Nintendo Switch Pro, onde nós teremos uma atualização ali da tela para rodar em 4K e por aí afora. algumas modificações no hardware do console, mas eu não acredito que a Nintendo vai investir pesadamente no novo hardware para o Nintendo Switch. Eu não acredito nessa possibilidade. Afinal de contas, nós estamos aí iniciando uma nova geração de consoles e realmente essa atualização da tela aí, da possibilidade do Nintendo Switch rodar 4K e com essa questão dos streaming de games chegando e a Nintendo talvez abraçando essa ideia. Essa ideia ainda é certa do Contro, do Hitman 3, de se impossível Resident Evil 3, uma versão CloudVersion aí, chegar e rodar perfeitamente. Sinceramente, sinceramente, eu não vejo por que a Nintendo investir num hardware mais parrudo, mais poderoso para o Nintendo Switch. Eu não vejo. Afinal de contas, nós teremos vários jogos da Nintendo rodando perfeitamente no Nintendo Switch e aí, se por um acaso ela tiver dificuldade de rodar algum jogo aí, third party, de empresas grandes aí como Ubisoft, EA e por aí afora, ela simplesmente portaria o jogo na versão CloudVersion e estaria resolvido o problema. Então, nós temos que atentar para essa movimentação da Nintendo aí, movendo as suas peças aí nesse xadrez, podemos dizer assim, da nova geração de consoles. E se por um acaso isso se confirmar, eu acredito que a Nintendo estará realmente abraçando de vez a questão do streaming de games, galera. Inclusive, vou até deixar o site aqui para vocês, mostrar aqui a discussão que está lá no site do Reddit aí para vocês. Se vocês quiserem acompanhar toda essa discussão, nós temos ali vários Data Miners conversando a respeito disso, falando a respeito disso. Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo para você, se você quiser saber mais um pouquinho a respeito disso. Está aqui a imagem que foi vazada, Resident Evil 3 CloudVersion aí. E como eu disse, eu não descarto essa possibilidade, visto que já temos uma parceria entre Capcom e Nintendo lá no Japão com relação ao Resident Evil 7. E agora, ela poderia muito bem estender essa parceria aí para o resto do mundo. E se por um acaso, né? Por um acaso, não. Se der certo, se der certo essa questão aí, eu já cravo aqui que a Nintendo realmente irá abraçar de vez a questão do streaming de games. Claro que nós estamos analisando, galera. Nós estamos na possibilidade, no terreno das possibilidades. Não há nada concreto, como eu já falei aqui nesse vídeo. Nada é oficial por parte de Capcom, por parte da Nintendo. Então, leve isso como um rumor, mas que não deixa de ser muito interessante, principalmente para o futuro da Nintendo com relação à nova geração de consoles, galera. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha aí dessa possibilidade ventilada com relação ao Resident Evil 3 Remake, uma versão nas nuvens para o Nintendo Switch? O que você acha aí dessa ideia? E também o que você acha aí se por um acaso a Nintendo vier lançar uma versão clode de Resident Evil 3 Remake? Pode significar realmente que a Nintendo está abraçando de vez a questão dos streaming de games? Deixa aí nos comentários desse vídeo, porque a sua opinião é muito importante para o enriquecimento do debate aqui nesse canal. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero te pedir para apertar esse botãozinho vermelho aqui, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e se tornar assim um verdadeiro lendário do mundo dos games. E se você chegou até aqui e não tacou ainda aquele belo dedão no like, está esperando o que, meu amigo? Taca aquele belo dedão no like, compartilhe o vídeo com a galera, que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. Eu vou ficando por aqui, como dizia um professor muito intelectual lá dos anos 90. É vápti-vupti, já já estaremos de volta com muito mais para vocês. Fui, galera, até a próxima. Valeu!